Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e muitos de nós temos certos hábitos matinais que podem até parecer inofensivos, mas não são, pois eles começam prejudicando somente o restante do seu dia, mas com o passar do tempo eles serão capazes de prejudicar toda a sua vida, seja na sua produtividade, na sua saúde física e até na sua saúde emocional. Esses são os tipos de hábitos que foram construídos por você de forma automática, portanto é provável que você nem faça ideia de quando eles começaram a aparecer na sua vida, mas de uma coisa é certa, eles vieram para ficar, e se você não mudá-los, eles irão te consumir cada vez mais. Então, aqui vão eles. Fala a verdade, grande parte das vezes que o seu alarme dispara, você sente que não está pronto para enfrentar o dia e acaba apertando o botão soneca, não é mesmo? Pois bem, a maioria dos especialistas em sono afirma que é altamente necessário resistir à tentação de fazer isso, pois não vale a pena adiar o inevitável por apenas 5 ou 10 minutos. A razão disso é bem simples. Se você apertar o botão soneca, poderá entrar em um ciclo de sono que provavelmente não será terminado, e como resultado você irá acordar com ainda mais sono. Além disso, falando em relação ao impacto psicológico que isso gera, quando você aperta o botão soneca, você basicamente está dizendo para si mesmo que seus sonhos e objetivos não são tão importantes assim, e podem esperar. Tirando as exceções, pessoas de alta performance e sucesso não têm esse costume. Então entenda que para que consiga passar o restante do dia num bom estado de alerta e produtividade, a primeira coisa que precisará fazer é vencer a tentação de apertar o bendito botão soneca assim que o despertador tocar. Entenda de uma vez por todas, dormir por mais 5 ou 10 minutos não vai compensar o fato de que você deveria ter ido para a cama bem mais cedo na noite anterior. Hábito número 2. Mexer no celular. A maioria de nós costuma dormir com uma distância de apenas um braço do celular, às vezes até menos, já que há pessoas que têm o costume de dormir com o celular até debaixo do travesseiro. Mas o fato é que diversos especialistas no assunto já afirmaram que se você quiser começar o dia calmo e bem, você precisa resistir à tentação de mexer no celular assim que acordar. Eu sei que você vai dizer que usa ele como despertador, mas se você tem esse problema de ser sugado pelas redes sociais assim que acorda, você precisa de um despertador de mesa e não do celular. O problema disso é muito simples. No momento em que você acorda pela manhã, você está num estado mental muito receptível às sugestões. Então você não vai querer ser hipnotizado com porcaria logo no começo do dia, né? Portanto, faça um favor a si mesmo e deixe para verificar seu WhatsApp, seu e-mail e suas redes sociais pelo menos depois de um belo café da manhã. Hábito número 3. Não beber água. Ao acordar, seu corpo está sedento por água. Afinal, supondo que você teve uma boa noite de sono, você passou de 7 a 8 horas sem colocar um pingo de água na boca. Portanto, beber água assim que acordar não só vai hidratar seu corpo, como também irá despertar seu metabolismo. O que, consequentemente, irá te trazer um estado de alerta que será muito útil para cumprir com suas tarefas do dia com alta produtividade. E se quiser ter um resultado ainda melhor, você pode espremer um limão na água e beber em jejum todos os dias, pois isso faz bem para o fígado, para o estômago e ajuda a alcalinizar seu sangue. Esse também é um ótimo horário para você já tomar uma boa parte da sua cota de água do dia, já que, em média, uma pessoa deve beber cerca de 35 ml de água por cada quilo corporal. Mas o que acontece, na grande parte das vezes, é que as pessoas passam o dia todo e não bebem nem a metade da quantidade de água que deveriam. E ao aderir esse hábito pela manhã, você fica um pouco mais próximo de sair dessa estatística. Hábito número 4. Deixar a cama desarrumada. O hábito de arrumar a cama pela manhã tem muito a ver com a sua organização, pois uma pessoa organizada significa que é organizada com tudo e não com apenas uma coisa. Tanto que existe uma frase que diz A maneira como você faz uma coisa é a mesma maneira que você faz qualquer outra coisa. Mas fora a organização, um outro ponto importante nesse hábito está no impacto psicológico que ele terá na sua mente. Pois arrumar a cama assim que acordar significa que você já estará começando o dia com uma pequena tarefa concluída. E como diz uma passagem do livro Arrume a sua cama, Mesmo que tudo no seu dia dê errado, você voltará para casa e irá se deparar com a sua cama feita e feita por você, fazendo com que essa simples atitude que você tomou pela manhã te traga satisfação o suficiente para acreditar que o dia seguinte será um dia melhor. Hábito número 5. Evitar a luz. É verdade que enquanto estiver dormindo, quanto mais escuro o ambiente estiver, melhor. Mas no momento em que acordar, é muito importante ter contato com a luz, principalmente com a luz solar, pois ela transmite o sinal que seu corpo precisa para ajustar ou reforçar seu ritmo circadiano e te fazer despertar. Então esqueça a ideia de se trocar no escuro ou de tomar seu café em local com pouca luz e tenha como hábito matinal expor seus olhos à luz solar por alguns minutos assim que acordar, pois isso terá um impacto muito positivo no seu corpo, tanto a nível hormonal quanto emocional. Hábito número 6. Escovar os dentes imediatamente após o café da manhã. O maior problema desse hábito não está em escovar os dentes depois do café, mas sim no intervalo entre as refeições e a escovação, pois os especialistas recomendam que devemos escovar os dentes depois de pelo menos 30 minutos após as refeições. Isso porque alguns alimentos, como certas frutas, café e até as próprias bactérias da boca, produzem certos ácidos que enfraquecem temporariamente o esmalte dos seus dentes. E ao escovar durante essa janela de tempo, pode fazer com que você prejudique esse esmalte e venha a ter uma sensibilidade bastante incômoda no futuro. Hábito número 7. Tomar banho quente. É verdade que o banho quente traz uma ótima sensação de relaxamento para o corpo. Isso porque o calor manda um sinal para o seu sistema nervoso de que é hora dos seus músculos relaxarem e de sua frequência cardíaca diminuir. Resumindo, você tende a ficar calmo, mas também sonolento. E ficar sonolento com certeza não é algo que vai te ajudar no restante do seu dia. O que você precisa mesmo nesse momento é de disposição, alerta, energia. Esse é o momento em que seu metabolismo precisa ser acordado. E a melhor forma de se fazer isso é através do banho gelado. Pois assim que a água gelada tocar o seu corpo, ele terá que trabalhar duro para reestabelecer a temperatura. E durante esse processo são liberadas várias substâncias químicas, como a adrenalina e a serotonina. O que te traz uma ótima sensação de bem-estar e te coloca numa postura muito mais ativa para enfrentar o dia. Hábito número 8. Assistir TV Se você não deveria mexer no celular pela manhã, imagina só assistir televisão. Se tem um lugar onde até hoje consegue distorcer a realidade ou simplesmente focar no lado negativo da história, é a televisão. É muito raro passar algo produtivo na TV. Por isso você não pode dar sorte ao azar. Pois se você começar o seu dia após assistir uma notícia catastrófica, é muito provável que o restante do seu dia seja impactado negativamente por causa dessa única atitude. Portanto, se comprometa a fazer das suas manhãs um momento de tranquilidade, reflexão e inspiração. Decida consumir coisas boas, tanto em forma de alimentos quanto em forma de informações. E assim, o restante do seu dia será apenas uma consequência das boas escolhas que você fez logo após acordar pela manhã. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.